Formar e descobrir jovens talentos nacionais é o objetivo desta iniciativa ACP, que depois de dois anos perturbados pela pandemia, voltou ao ativo. A 22ª edição da formação ACP decorreu de 12 a 16 de julho no Cartódromo dos Milagres, em Leiria, e foi o palco desta iniciativa que reuniu 44 alunos. Concluíram mais uma edição da formação de cartão, a 22ª, em 23 anos, infelizmente o ano 2020 do Covid, provou-nos a formação. O sucesso ficou bem à vista de todos. A alegria destes 44 alunos aqui, acho que foi bem evidente, o excelente andamento nestas corridas finais, mesmo para aqueles que na terça-feira não chegaram aqui sem nunca nem saber o que era um cart. Fantástico, realmente nestes dias aprenderam muito, ganharam confiança e o sucesso já está perfeitamente à vista. Os alunos inscritos puderam conhecer todos os detalhes deste esporte, desde os princípios de mecânica do cart, a regulamentação e, obviamente, a condução, mas, sobretudo, a prática de um desporto aliciante em partilha com outros jovens entusiastas. Filho de peixe também sabe pilotar, José Avilejo contou o que o motivou e inscreveu o filho nesta formação. Nós somos o nosso filho mais novo, Martinho. Acima de tudo, pelo tema de estar em grupo, de ter aqui também o Engenhar Pedro Picassis à frente deste projeto que tinha as melhores das referências. E o Martinho gosta muito de cartas e de carros e foi muito corajoso, com 11 anos sem conhecer ninguém. Ficou aqui pela primeira vez sozinho, sem nenhum amigo, sem nada, e ficou aqui estas quatro noites. Ainda não conseguimos falar muito bem com ele, porque ele tem um bocadinho de vergonha de estar aqui com os pais à volta, mas sabemos que cresceu muito e vamos saber hoje mais quando levarmos para casa. É verdade, e esta foi uma semana repleta de emoções e muita aprendizagem. Mais uma vez, o ACP proporcionou uma formação de excelência, contribuindo para formar bons pilotos que, além de competitivos, sejam também bons exemplos de comportamento seguro e desportivo. Como sempre, a formação foi dividida em dois escalões, dos 7 aos 9 anos, e outra a partir dos 10 até aos 13 anos, onde durante 5 dias puderam crescer e aprender. Bello, 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 Bello!